Brasas do Forró Outra vez, eu vim matar minha vontade Outra vez, voltei pra você com saudade Outra vez, voltei pros meus braços de novo Vou ter te pedido socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez, meu corpo eu entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu passe um pouquinho de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou Minha vida Se você, meu mundo é deserto, é uma exada Querida Por Deus eu te quero, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te amo Te amo, eu te amo Outra vez Outra vez, eu vim matar minha vontade Outra vez Outra vez Outra vez Por Deus me ajude, você dominou Me ajude, você dominou Minha vida Se você, meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te amo Te amo Que ouro demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, te adoro, que ouro demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Obrigado por assistir